Eu quero que você dê uma olhada agora nesse gráfico. Esse gráfico que tá aparecendo pra você, ele é um gráfico que mostra o déficit primário, mostrando que esse é o segundo maior déficit primário da história do Brasil, sendo superado apenas por 2020, o ano de pandemia. Mas afinal, o que é déficit primário? Déficit primário é o saldo entre despesas e arrecadação de tributos de um governo, sem contar juros da dívida pública e correção monetária. Ou seja, a quantidade de dinheiro que entra e a quantidade de dinheiro que sai de um governo. Olhando pra esse gráfico, vemos que em 2023 as contas públicas ficaram no vermelho. E pela fala do nosso presidente, vamos continuar assim por um bom tempo. Você pode até achar que não é muita coisa, mas o resultado é bem parecido com o que aconteceu em 2014, quando tivemos o início da crise do governo Dilma, que levou milhões de pessoas a perderem seus empregos, suas casas, seus carros e alguns até as suas vidas. E isso resultou numa crise que só começou a ser contornada em 2017. Além disso, durante a pandemia já tínhamos um gigantesco déficit na nossa economia. E se o país continuar gastando mais do que arrecada, iremos entrar em caminhos semelhantes ao da Venezuela e o da Argentina. Países completamente falidos, que a sua população chega a passar fome. E o reflexo disso você já pode ver. Em 2023, mais de 730 mil empresas já falheram no Brasil. E o ano ainda nem acabou. Quando a gente olha pra instabilidade econômica no Brasil, a gente pode acreditar que isso tá acontecendo só aqui. Só que isso tá sendo agravado ainda mais pelo cenário internacional. Inflação alta no mundo inteiro, taxa de juros batendo recorde nos Estados Unidos. Pra piorar, guerra entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e o Hamas, que podem escalar pra patamares ainda maiores e ainda mais perigosos. Podendo ser até mesmo o estopim de uma terceira guerra mundial. Mas e como é que fica a economia frente a isso tudo? Um dos maiores investidores de todos os tempos, Ray Dalio, acredita que os Estados Unidos, a maior potência financeira do mundo, estão à beira de uma crise. E como eles controlam o dólar, o dinheiro do mundo, isso pode escorrer pra toda a economia mundial. Mas e se eu te falar que são nessas situações, nesses momentos de crise, que o dinheiro troca de mão? E que as grandes fortunas são criadas. Principalmente pros empreendedores que sabem aproveitar as oportunidades. Com uma metodologia correta pra encontrar clientes nesses momentos. Voltando, 10 anos atrás, no momento exato onde começava uma nova crise, eu quebrei em mais de 300 mil reais. Eu quebrei não por causa de qualquer movimento econômico ou qualquer problema econômico brasileiro. E sim porque eu não sabia chegar na frente dos clientes. Eu e os meus sócios só vendíamos usando o network. Quando acabou o nosso network, a gente parou de vender. Toda empresa que para de vender, fecha as portas. No final dessa jornada, eu tinha uma dívida de 300 mil e tinha que aprender a vender. Eu visitei as principais operações de vendas. Visitei empresas como TOTOS, LinkedIn, Salesforce, Resultados Digitais, RockContact. Com o objetivo de entender o que esses caras faziam de diferente. Por que eles cresciam enquanto eu tava quebrando? Eu entendi exatamente como montar uma estratégia de vendas que permite escalar receita, escalar resultado e levar o negócio a um novo patamar. Assim surgiu a metodologia Demanda Infinita, que 10 anos depois eu já apliquei em mais de mil empresas e os meus clientes, nos últimos 12 meses, geraram 1.7 bilhão de reais de receitas usando exatamente esse método. Pra você implementar um método anticrise que permite vender 50 mil reais todos os meses, só precisa de 3 coisas. Definir claramente quem é o teu cliente ideal. Segundo, criar um processo de abordagem baseado nas dores e necessidades desse cliente. Terceiro, usar tecnologia pra te dar mais velocidade, permitindo automatizar atividades manuais e, por consequência, falar com mais pessoas. A maior parte das empresas, quando vai prospectar um novo cliente, eles se baseiam muito numa abordagem centrada em si. Falando do seu produto, falando do que faz, quanto tempo tá no mercado. Nenhum cliente tá atrás de uma empresa ou de um produto. Todo mundo tem um problema e quer resolver. Dentro da metodologia Demanda Infinita, a gente usa uma ferramenta chamada Cambium Prospect, permite desenhar 100% da cabeça do teu cliente e passar a abordar ele não pela tua fala, mas pela perspectiva dele. Explorando dores e sonhos e mostrando quais empresas e cases você construiu ao longo da tua vida, deixando evidente de como você pode transformar a vida dele. A partir desse momento, você para de vender um produto e você passa a entregar uma solução pra um problema que o teu cliente tá passando. Olha, independente do governo, se ele é de direita ou se ele é de esquerda, vamos ser realistas? Quando que o governo te ajudou a conquistar qualquer resultado? Não adianta você contar. E toda vez que você tem um método anticrise, você para de prestar atenção nas notícias, ou no governo, ou nos juros, ou na inflação, ou na arrecadação de imposto e entende. Quanto mais eu vendo, maior eu fico. E eu não dependo de fatores externos. Por mais difícil que fique, eu vou usar esse a meu favor. Por quê? Porque se tiver qualquer desafio econômico, em um momento de crise, se eu conquisto mais clientes, eu tô dominando o jogo. Meus concorrentes vão estar investindo menos e eu vou estar dominando o jogo. Os meus fornecedores vão estar mais preocupados, dispostos a negociar e reduzir o meu valor. Com isso, aumentando a minha margem de lucro. Detalhe, quando você executa um método anticrise, você usa a crise como uma alavanca pra sair muito maior do que você entrou. Agora eu quero te fazer um convite. Tomei a decisão de realizar, no dia 13 e no dia 14, um treinamento totalmente gratuito pra ajudar todos os brasileiros que tomaram a decisão de ir para o próximo nível. Independente de momento econômico, independente de guerra, independente do quanto o governo tá te atrapalhando. Pra você fazer parte do desafio de demanda infinita, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Nele eu vou te dar, em dois dias, o passo a passo pra você bater todas as suas metas nos próximos dois meses. E ter uma empresa forte, que cresce independente de economia. Se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, assim você não perde nenhum conteúdo, inclusive aulas estratégicas que eu tô dando aqui no canal pra garantir que você nunca passe por nenhuma necessidade independente do momento econômico. Segundo ponto, comenta aqui embaixo o quanto você quer vender ainda esse ano e o quanto você tá disposto a ir pro próximo nível participando do desafio de demanda infinita. Te vejo no desafio. Te vejo no desafio.